Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse terceiro vídeo da viagem a Israel, vamos percorrer o deserto da Judeia, passando pela cidade de Jericó, e vamos também conhecer a região do Mar Morto e desfrutar de um delicioso banho nessas águas profundas e salgadas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos acompanhar nessa jornada incrível nas terras bíblicas. Música 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 Estamos em Kácer El-Yehud, o trecho do Rio Jordão onde Jesus teria sido batizado. Apesar de ser um local citado em várias referências bíblicas, ainda é um lugar pouco visitado, por ser um território marcado por guerras e disputas políticas. Pessoal, desse lado temos um campo minado. Exatamente, que é a fronteira entre Israel e a Jordânia. E havia muitos conflitos até 1994. E, enfim, havia essa proteção então para que não houvesse a passagem. O local foi reaberto para visitação em 2011. E aqui encontramos também algumas igrejas e monastérios. Estamos agora no Rio Jordão. Esse rio foi onde aconteceu o batismo de Jesus. E foi provavelmente nessa área aqui do rio. Antigamente, até na época de Jesus mesmo, o rio era bem diferente. Não era desse jeito aqui, não. Era bem mais cheio e maior também. Com o tempo, houveram algumas mudanças. O texto de João 1, 28, registra que João Batista batizava no trecho do Rio Jordão, situado na cidade de Betânia, que é exatamente a cidade do outro lado dessas margens. Em Marcos 1, 9 a 11, lemos que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E que esse momento se tornou também muito importante, porque houve a manifestação de toda a trindade. Esse também é o trecho do Rio Jordão, por onde o povo de Israel atravessou a seco, em um período de cheia, quando o rio transbordava, conforme lemos em Josué 3, 14 a 17. Aqui também foi onde Elias lançou o seu manto e abriu as águas para que ele e Eliseu a atravessassem. 2 Reis 2, 6 a 8. Estamos agora em Jericó, que fica no Vale do Jordão e é considerada a cidade mais antiga do mundo. Além disso, Jericó está a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar e é a região habitada de menor altitude em todo o planeta. Ruínas da cidade revelam muralhas antigas que nos lembram a Batalha de Jericó, quando os israelitas entraram na terra de Canaã. E encontramos também no Parque Arqueológico construções de 10 mil anos atrás, época dos primeiros habitantes da cidade, os cananeus. E ali está o Monte da Tentação, onde Jesus, após o seu batismo, passou 40 dias sem comer e ainda teve de resistir às tentações do diabo, conforme Lucas 4, 1 a 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Para facilitar o acesso ao local, foi construído um teleférico. Outra referência bíblica importante em Jericó é a da fonte de Eliseu, uma nascente de água impura, que foi curada por Eliseu para que a água se tornasse potável. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor. Porém as águas são más e a terra é estéreo. Ele disse, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Segundo Arreis 2, 19, 22. Uma experiência incrível que tivemos foi a de participar de uma análise de material arqueológico a partir do peneiramento de detritos retirados do Monte do Templo. Inicialmente ouvimos algumas instruções, e uma explicação sobre os possíveis tipos de material que poderiam ser encontrados. Pedaços de potes, vasos de cerâmica, moedas, ossos animais, selos, joias, dentre outros. Depois de recebermos as orientações, escolhemos uma estação de trabalho já equipada, com uma grande peneira e com acesso à água, a partir de mangueiras. Então, nós pegamos um balde preto com os resíduos e levamos até a estação para iniciar o processo. Despejando os resíduos na peneira, o primeiro passo é o de lavagem com água para retirar a terra e podermos avaliar os objetos maiores e principalmente identificar aqueles de interesse histórico, religioso e cultural. Em seguida, com a ajuda de especialistas, analisamos cada objeto encontrado e colocamos em um pequeno recipiente aqueles que tinham relevância arqueológica. E desse pequeno recipiente, levamos os objetos para baldes coloridos separados por tipo de objeto. Ossos, vidro, cerâmica, metais, pedras especiais e mosaicos. Por fim, despejamos os resíduos que ficaram na peneira em um carrinho de mão para descarte. Esse, então, foi o processo da análise preliminar dos resíduos arqueológicos do Monte do Templo. Os objetos mais importantes que foram encontrados foram separados com destaque e um especialista analisou conosco mais cuidadosamente, mostrando, inclusive, outros objetos encontrados anteriormente e a qual período da história eles pertenciam. Então, olhem agora a mesa aqui, onde é mostrado cerâmica de muitos períodos históricos. E você pode ver em cada período a pauta é um pouco diferente. De cada período, você pode ver que a cerâmica é um pouco diferente, tem características diferentes. Temos uma lâmpada de azeite erudiana, então, pertencente também ao segundo tempo. E o jug, você pode ver que é uma muito pequena, uma pequena, algo assim, provavelmente. Você pode, na verdade, completar com a sua imaginação, isso é o que o arqueólogo realmente faz. Aqui nós temos os ossos. Para te dizer exatamente qual é o bônus, é um pouco difícil. Para te dizer para vocês qual animal que é esse osso é um pouco difícil. Eu vou te dizer. Sim, se você é um experto em bônus. É um fênix. Sim. Então, geralmente, são as peças de bônus, e... Geralmente é de cabra ou de ovelha. Nós encontramos um pequeno de escas aqui. Pedacinhos de vidro. Muito único e bonito. Olha só que lindo. Isso é provavelmente uma decoração ou algo. Isso, uma decoração. Estou pegando para algo. Sim, sim, sim. 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 Comran fica no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, e é o local onde foram achados, em vasos de barro, os chamados manuscritos do Mar Morto, os manuscritos com os textos mais antigos da Bíblia já encontrados. O local foi um antigo assentamento dos Essênios, e aqui pudemos conhecer mais da cultura e do estilo de vida desse povo. No parque arqueológico, é possível ver ruínas de tanques de batismo, prensas e alguns cômodos onde eles viviam. Obrigado. 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 Mas a parte mais surpreendente é a vista das cavernas onde os quase mil manuscritos bíblicos em pergaminho e papiro foram encontrados em 1947. Os textos foram escritos entre 200 a.C. e 68 d.C. e foram preservados durante todo esse tempo pelas condições de umidade do local. O livro do profeta Isaías, por exemplo, foi encontrado praticamente inteiro num rolo com 7 metros de comprimento. E esse importante achado arqueológico demonstrou mais uma vez a integridade do texto bíblico que temos acesso nos dias de hoje. E hoje o almoço é aqui, com vista para o Mar Morto, bem ali. Daqui a pouco vamos lá. E que vista maravilhosa, hein, do Mar Morto aqui. Era do banho no Mar Morto. Olha ali, gente, o mar que não afunda. Tanto sal, tanto sal. A gente boia. Mar incrível. Vou boiar ali. Viu, pai? Chegamos aqui no Mar Morto. Ai, que emoção. Gente, imagina. Você não afundar de jeito nenhum. Ai, que emoção. O Mar Morto é, na verdade, um lago de águas salgadas e recebe esse nome devido a quase ausência de vida em suas águas, por conta da grande quantidade de sal presente ali. Na Bíblia, ele é chamado de Mar Salgado ou Mar de Arabá. Ele está a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar e é a superfície mais baixa de todo o planeta. E a atividade mais divertida a se fazer ali é flutuar. A quantidade de sal é tão grande, chegando a ser 10 vezes maior que a dos oceanos, que afeta a densidade da água, fazendo com que qualquer pessoa possa flutuar facilmente ali. Além disso, a grande quantidade de sais e minerais fazem com que a lama do Mar Morto tenha muitos benefícios medicinais, tendo o poder de limpeza, purificação e hidratação da pele. E com isso, há muitos produtos e tratamentos com matérias-primas do Mar Morto. Sobre os produtinhos do Mar Morto, ai meu coração e ai meu bolso, comprei muita coisa, muitos kits corporais, faciais, inclusive dessa marca aqui, ó, Premier, que é considerada uma das melhores do mundo, dos produtos do Mar Morto, e eles são diferenciados, os produtos são muito bons. Você vê a diferença claramente na primeira semana de uso deles. Essa vitamina C aqui, ó, é excelente. Eu já usei algumas amostras. Isso aqui é pro banho, esse esfoliante aqui é perfeito. Com esse momento tão especial no Mar Morto, encerramos o terceiro vídeo sobre a nossa jornada em Israel. Continuem seguindo o canal para acompanhar o restante da viagem a Israel e comentem aí o que vocês acharam do Mar Morto. Gostariam também de entrar nessas águas salgadas? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tem uma pedra aí. Cuidado que tem pedra, hein, gente. Sério mesmo, mas é. É, vem colocar. Pronto? Espera aí que eu falo. Aê! Aê! Aê!